O Vitória só por si é um desafio aliciante para qualquer pessoa. O melhor clube para estar é no Vitória nesta altura, porque o Vitória é um clube que gosta de ganhar. Sobretudo, organização, muita ambição, mas uma ambição com os pés bem assentes no chão, porque sabemos para onde vamos. Jogo a jogo, nós vamos ser fortes, vamos ser ambiciosos, vamos conquistar aquilo que nós todos desejamos. Nós vamos construir uma equipa de sucesso, mas sem os adeptos fica a faltar qualquer coisa. Estamos à espera que eles regressem rapidamente, porque precisamos do apoio deles e precisamos deles para conseguir atingir os nossos objetivos. Um Vitória ambicioso em cada jogo, um Vitória a jogar para ganhar sempre, em qualquer campo. Um Vitória com uma identidade muito própria, característica dos conquistadores. Um Vitória 방송ista Um Vitória Along Um Vitória 2021 Um Vitória Fazenda Um Vitória Um Vitória